salve salve rapaziada beleza aqui é o mal com vocês e bom vamos lá estamos aqui com um pequeno pai arena e se você for ver o ranking e vitória tá pontuação já tem um pessoalzinho jogando pessoal tá brabo eu até agora eu joguei uma partida só que foi aquela que eu fiz no primeiro vídeo e foi vitória o jogo ele tem várias moedas que são essas daqui ó em diamante como diamante negro e tem cfm e cfm campeão dessa temporada agora que inicia agora a primeira temporada até 24 dias então ao final dela o campeão ganhar um milhão e 600 fm essa moedinha aqui ó vai ter como ver a personagem tem como trocar o personagem do final aqui dá pra trocar um monte de coisa aqui que ainda tem que trocar inclusive já colocar o meu nome aqui antes que me levem então galera e aí tem coleção ó eu falei dá para trocar a menininha dá para trocar o fundo a voz a música o registro de batalha como eu falei eu não entendi não cadê onde está mostrando zero ataque a moeda já falou é como assim zero eu que venci e atributos e atributos entendi também tem bronze uma vitória que ela beleza sem mais delongas vamos lá embora 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 lá eu vou passar meu caro e e aí a atriz do dinheiro aqui ó leona a lheona e ela foi leonin de moniato e aí e aí é isso mesmo embora Bora lá! Fior demoniado! Fior demoniado! Fior demoniado! Fior demoniado! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso aí! É o momento! Está aqui! É o momento! É aí, cara! É o momento! É isso aí! Isso aí! É o momento! É o momento! É isso aí! Ah, esse carinho dele é forte, velho. Meu rapapaco. R$3,00. Eu esqueci o personagem que é difícil de jogar, mas é forte também. Pronto? O que você quer? Não tem r$3,00. Você já tem r$3,00. Vamos lá. Para você? Certo? Não tem r$3,00. 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 Você está com r$3,00. é isso aí galera faz uma partidinha rápida aqui pra vocês não se esquece de se inscrever no canal de esse vídeo e valeu